Números nunca foram sinônimos de boa decisão, não mudamos o nosso jeito de ser, não importa a razão Extintos ou não, sempre seremos resistência, assim como nossa mãe na criança Sente o cheiro do meu verde, nesse estrago eu me perdi Oro por quem sente sede, hoje ofereço, pois não se perdi Sente o cheiro da neblina, aficiado sem adrenalina Apagando o fogo com gasolina, assim como se brilhina Sente o cheiro do meu verde, nesse estrago eu me perdi Oro por quem sente sede, hoje ofereço, pois não se perdi Sente o cheiro da neblina, aficiado sem adrenalina Apagando o fogo com gasolina, assim como se brilhina Se os sempre é de mim, são coerentes dos meus Somos pontos muito loucos, é isso que torna raro Eu paro os menor, tomo a trama de umas outras Esperando acontecer, mas o seu suco é a chuva Na ascendente, eu cuida a gia, até quem tá do lado Tudo malu, é grupo, é fardo, tentando me estimulhar minha voz Me encaro, esses dois ficam depois desses dois, esse pau Sente o cheiro do meu verde, nesse estrago eu me perdi Oro por quem sente sede, hoje ofereço, pois não se perdi Sente o cheiro da neblina, aficiado sem adrenalina Apagando o fogo com gasolina, assim como se brilhina Sente o cheiro do meu verde, nesse estrago eu me perdi Oro por quem sente sede, hoje ofereço, pois não se perdi Sente o cheiro da neblina, aficiado sem adrenalina Apagando o fogo com gasolina, assim como se brilhina Tão gritando pro socorro, invadindo o seu quintal Melhor tu abrir o olho, as aparências enganam, tá no mato Tem cachorro, sou o crime ambiental, MDB, destino certo Encontro, muito flambo, mandando proveiteza Te visitar seu túmulo, escrevendo histórias Não trocar seu cúmulo, queima a inveja Dividido pelo hotel, o tom dos queira, escuta o arroz da cá Evitar queimadas Evitar queimadas Evitar queimadas de fodas Queimadas de... Sente o cheiro do meu verde, nesse estrago eu me perdi Oro por quem sente sede, hoje ofereço, pois não se perdi Sente o cheiro da neblina, aficiado sem adrenalina Apagando o fogo com gasolina, assim como se brilhina Sente o cheiro do meu verde, nesse estrago eu me perdi Oro por quem sente sede, hoje ofereço, pois não se perdi Sente o cheiro da neblina, aficiado sem adrenalina Apagando o fogo com gasolina, assim como se brilhina Com queimadas Com queimadas Com queimadas Com queimadas Porque isso ele pode realmente Transformar em grandes incêndios florestais Transformar em grandes incêndios florestais